Fala pessoal do youtube, que bom com vocês, mais uma vez aí a companhia do Mestre trazendo o vídeo para vocês. Hoje vocês vão ver que isso aqui é junto, estamos com o nosso Passaguar. Quem conhece como Passaguar, eu preciso de pulsar, beleza? A gente confeccionou ele com anteninha que a gente tem de alumínio, beleza? Desmontamos velha, você tem um tubo de alumínio, uma redinha quentinha a gente fez aí. E hoje galera, o tanque aqui tem aproximadamente umas 50 tilápia, tranquilo. Eu vou diminuir um pouco dessa intensidade, vou tirar umas 10 hoje e vou fazer até a biometria também para saber quanto é que estão pesando também. E essas gerras a gente vai abater, vamos deixar 40. Eu acho que já estão tudo na faixa de 100 gramas eu acho já, beleza? E como o tanque é de 500, a gente não precisa, pode ser esse tanto de volume na caixa não. Porque se não eles param de crescer e a gente tem que crescer, tranquilo? E não faltar oxigênio também para eles. Hoje vamos ver, vamos ver. Hoje é a primeira despesca da companhia do Mestre. Vamos ver se dá certo hoje. Vou botar nessa telinha aí, ó. Vou botar nessa telinha aí. É... Porque uma vez que eu fui fazer a biometria, galera, né? Eu tava sem essa telinha. A gente tava querendo pular aqui. Se pular, cair isso na casa do vizinho, abraço. Viu? E a gente botou essa tela para facilitar. Olha... Já veio alguma coisa, viu, galera? Já veio... Já veio... Já veio duas. Olha... Cresceram, viu? E estão na faixa de engorda já, galera. Olha... Duas. Com a gordinha, viu? Eita... Tem que ser de louca, galera. Tem que ser de louca, que essas bichas furam demais. Ó... Pesadinha, viu? Gordinha. Nossa, sabia não, viu? Engordaram, viu, turma? Deixar um aqui. Aqui já vai ser meio que na sorte, galera. Tem que pegar pela cabeça. Esses bichinhos dela aqui furam, viu? Tem que ter cuidado. Ó... Pegou pela cabeça. Galera. Duas. Uma atrás demais. Tá dando certo, pessoal, viu? Sempre vem, galera. Olha aí. Uma jota. Ó... Pesadinha também, viu? É, turma. É, turma. Dei uma engordadinha, viu? Ó... Belezura. Filma aí, turma. Se eu apertar assim, tem que ser ao vivo. Ó... Já dá umas lapadinhas, viu? A gente pegou, galera. Ela estava tudo maguinha, certo? Aí, já faz um mês e quinze dias que está conosco aí, ó. Aí, ó. E ela já estava assim, ó. Aqui. Três, né? Três, né? Três, né? Pescaria tá boa, viu? Tá boa? Vamos lá. Ó... Eita. Aqui veio agora, viu? Parece que ali agora foi boa. Veio, ó. Três, tudo, viu? E tudo graúdo, viu? Olha só, cara. Que coisa mais linda. Ó... Calma aí, que a gente chega. Um pouquinho mais perto. Olha. Cresceram ou não cresceram? Filho aí. Nossa. A gente não tem ação não, turma. Depois que a gente bota no... No tanque não. Nem de nada. Vou pegar a bichona aqui, mano. Quando eu fiz a última... Biometria. Que eu... Eu trouxe umas 60 aqui lá. Eu... Eu abati 10. Beleza? Eu achei ainda esse dado muito alto. Eu abati. É... Pesei as 10. Tinha de 44 gramas até 96 gramas, galera. Aí eu fia... É... Somei tudinho, dividi por 10. Deu a faixa de 66 gramas. Beleza? A mais pesada tinha 96 gramas. E olha assim. Só esse aqui a gente pesa os dois, hein? Calma. Ó. Ó. Que tamanho. Tira uma foto nessa daí. Só que não dá para o outro. Que custe é grave. Ó. Bonita, vamos, galera. Azulzinho, ó. Olha ela. Olha ela aí, ó. Tá toda aberta. Beleza? Beleza? Gordinha, velho. Ó. Ó. Pegou. 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 Pegou pela cabeça, né? Assim, ela... Ó. Tive um gordinho. Pegou a bucha lá. Uma vez que pegou. E a gente vai molhar a boca dela, galera. E se ela tiver nova, ela já... Pela boca, ela... Não tem nenhuma. Ó. Não tem nenhuma. ... Já tem quantos, né? Cinco? Cinco? É... Seis? É... Seis, turma. Pode? Só umas quatro. Vamos terminar. Vamos lá. Pegamos agora o cotorno aí, ó. E a gente... Vamos até limpar o overclock também embaixo. E a peça da nada aí. Ó. Olha. Ficando um bom nesse negócio, hein? Ficou? Ó! E aí! Ficou na cabeça, não é? Não vou aqui, não! Pesadinho, hein? Ó, e aí, tipo... Além de ir, ó, set... cana brug! Ficou na frente, ó... Oito. 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 Deu banho aí? Uhum. Oito. Oito. E o pulo? Como que veja essa tela. Ó a óbvia. Essa aqui tá curdinha. Só se a gente tiver com o ovo. Olha a boca. Ó o banho. Ó a óbvia. 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 Se inscreva no canal. 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 Pronto galera. Pesamos as 10 aí. Beleza? Para vocês acompanharem até a biometria também. Tranquilo? Aqui. As 10 foi tudo pesada. Certo? Pesamos essa balançazinha de precisão aí. Tranquilo turma? Ela variou bastante aí o peso dela. Eu vou deixar a foto de cada uma pesada aí. Tranquilo? Nesse vídeo. Após esse vídeo aí eu vou deixar a sequência das fotos. Beleza? Quem gostou aí galera da despesca da companhia do Mestre. Deixa seu like. Tranquilo? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Compartilha nossos vídeos. E tamo também aí galera. Nosso Instagram aí. Certo? Na descrição do vídeo. Tranquilo? Valeu turma. Até o próximo vídeo. Abraço. E tamo junto. Porque a companhia é vida. Valeu galera. E aí E aí